Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é o Barruque. E no vídeo de hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês com respeito à temperatura das placas de vídeo. Eu tenho esse álbum criado aqui no meu computador de placa de vídeo. Só pra vocês terem noção aqui, quer ver a data disso aqui. Modificado quinta-feira 10 de 2010. Nessa época que eu não tinha internet na minha casa, eu trabalhava numa lá house. Eu tinha um pendrive, eu salvava essas fotos aqui, levava pra casa e no final da noite eu ficava vendo fotos de placa de vídeo. Pra vocês verem como que é o vício da criança aí. Mas tamo lá. Galera, é o seguinte, cara. Antigamente, cara, olha esse modelo de placa de vídeo, meu Deus! Cadê vocês pra fazer esses modelos de placa de novo pra gente? NVIDIA, AMD, faz essas placas top. Os modelos bonitos. Pra chamar a atenção do público. Você só faz esses trens cinza, esses trens pretos aí, tudo... Pô, olha esse vapor aqui, mano. Olha isso. Vapor, pá, bonitona. Bola, pá. Vuda, igual um tanque de guerra. Tá ligado? Mas voltando ao assunto aqui. Eu me empolgo. Eu tava falando, vocês querem ver a minha opinião aqui com respeito a isso. Então, vamos lá, então. Se você tem uma placa de vídeo no seu computador, independente de qual seja. Seja mais antiga, mais moderna. Porque, cara, tem muita gente hoje em dia que ainda tem placa de vídeo antiga. Isso é uma realidade. Muitas pessoas hoje em dia tem 8400GS, 7200GS. Tem placa de vídeo antiga? Tem sim. Eu conheço bastante gente na minha cidade aqui. Entendeu? Eu sou técnico de informática. Eu vejo muita gente com computador antigo. Você fala o cara assim, ah, eu tenho... E os caras hoje em dia ficam assim, ah, a placa é de 1GB, 2GB? Eles não sabem das especificações, dessas coisas assim, dessas placas novas que a gente tem hoje em dia. 1.060, 1.050, RX 480, né? Os caras hoje em dia ainda estão nas 750 Ti. E por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo aqui? É para poder englobar, tá, galera? Porque, às vezes, a gente vê muitos canais e os caras têm altas peças, modelos diferenciados. E fazem testes em ambiente super controlado, com ar-condicionado, temperatura. É que eu sei, sensor de calor e tal. Mas não é uma grande realidade da maioria das pessoas, né? Como eu disse. Então, se você tem uma placa de vídeo aí, zele pela temperatura dela para poder aumentar a vida útil dela. Ela pode durar 10 anos, pode durar 4, 6... Isso vai depender do que tem que acontecer. Quantas coisas tem que acontecer, elas simplesmente acontecem. Mas a gente pode tentar prevenir e fazer essa vida útil dela ficar mais longa, digamos assim. Uma das coisas que você pode fazer é estar levando o seu computador em um técnico de confiança. Se você já manja, você pode mexer por conta e risco, tá? Mas eu não aconselho, aconselho você estar levando alguém que entenda. Entendeu? Para estar trocando a pasta térmica da placa de vídeo. Fazendo uma limpeza, dar uma assopradinha no PC aí, entendeu? Usando secador de cabelo. Não vai usar secador de cabelo no quente, não. Que você vai soltar a solda fria e vai acabar com tudo. Se for soprar o PC, como eu falei, é por conta e risco. Eu tenho que ficar falando isso daqui, porque senão o cara faz... Ah, culpa era do barroco. Não, faz por conta e risco. Assopra sempre o PC com o secador no frio. Bota a sua mão lá, ó. Tá gelado. Sopra no PC, entendeu? Sopra a sua placa de vídeo. Tudo bonitinho. Isso vai ajudar a estar melhorando a temperatura da sua placa de vídeo. Tá? A temperatura também é importante porque... O vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Talvez eu me embole no que eu vou falar aqui, mas espero que vocês consigam assimilar o conteúdo aí. Quando você está jogando um jogo, a sua placa de vídeo vai ser usada. Quando ela é usada, o que acontece? Ela esquenta. Isso. Alguns modelos de placa de vídeo, quanto mais fria estão... Pelo menos esses modelos mais novos. Tem o Turbo Boost, né? Turbo Boost 2.0, 3.0. Quanto mais fria a placa de vídeo está, melhor o desempenho dela. Porque ela vai aumentando o clock até um certo limite que ela consegue lá. Você vai ter uma estabilidade de FPS melhor. Porque ela vai estar fresquinha e ela vai trabalhar de boa. A partir do momento que ela começa a esquentar muito, o que vai acontecer? Ela vai fazer você perder FPS, vai ter perda de desempenho. Ela vai baixar o clock para ela poder esfriar, que ela também não é sonsa de ficar esquentando até ela explodir, né? Então, mantenha sempre essa placa de vídeo limpa. Como eu falei, leva no técnico, uma pasta térmica de qualidade. Não vai passar essas pastas térmicas de... Essas brancas que parecem pastas de dente. Pô, cara, pelo amor, né? Tenta comprar uma pastazinha maneira aí. Se não tem condição, vai na branca mesmo. Mas passa ela direitinho ali. Mas se você tem a condição de estar passando, Compa uma pastazinha aí um pouquinho mais, né? Melhor aí, né? A base de prata, né? Com nitrato de prata. Algumas paradas diferentes aí. Independente da marca. Hoje em dia você tem muita marca. Eu, por exemplo, tenho um tubinho aqui da MX... MX4 que eu tenho ali que eu comprei. Paguei baratinho na época. Acho que foi R$25. Eu fiz um pedido, eu aproveitei e pedi ela junto. Eu uso ela pra colocar... Eu uso ela pra colocar nas minhas placas de vídeo. Há 1070 eu ainda não mexi nela. Porque ela tá na garantia. Não mexa em placa de vídeo na garantia. Tá na garantia, deixa. Tá ligado? Faz como eu falei. Só sopra uma poeirinha dela ali, entendeu? Acredito que isso não perca a garantia, né? Porque, pelo amor também, né? Dá uma sopradinha, manter ela sempre limpinha ali. Entendeu? Saiu da garantia? Já mete a chave de fenda lá. Troca a pasta térmica dela. Tá? Por conta e risco, né? Vai ficar falando isso toda hora, hein? Então, galera. Uma das coisas também que você pode estar fazendo pra ajudar. Se você não... Ah, barroca. Eu não quero soprar. Eu não quero abrir o PC. Eu não quero mexer. Né? Se você tem PC gamer, cara. Sempre tem que manter ele limpo, querendo ou não. Tá? Mas você fala assim... Não, eu não quero mexer. O PC é meu. Agora você vai ficar cheio de poeira. Então, vai lá no jogo. Você tem a opção Vsync. Sincronização vertical lá. Ativa aquilo ali. Que ele vai setar o jogo com o frame rate de acordo com a taxa de atualização do seu monitor. O meu aqui, ele é 60 Hz. Quando eu ativo aquilo ali, meu jogo fica cravado a 60. Eu não vou enxergar mais do que 60, porque o meu monitor só consegue me transmitir 60. E ativando aquilo ali, automaticamente, vai diminuir o uso da placa de vídeo. Tá? Eu já vou mostrar pra vocês na íntegra, porque eu gosto de fazer e desenhar e mostrar pra vocês, pra vocês poderem entender. Tá? Antigamente, isso aqui também... Eu não sei quem lembra disso aqui, cara. Eu nem lembro como é o nome dessa parada aqui mais aqui. Como é que dá o uso nesse trem aqui? Tá meio fosco, porque a resolução da foto era pequena na época. Nem sonhava em ter monitor Full HD, cara. Isso aqui você ligava, cara. Esse aqui é um colher que você comprava e colocava ele na placa de vídeo, se eu não me engano. É, não. Era isso mesmo. Você trocava o colher da sua placa de vídeo. Se a sua placa de vídeo viesse com um colherzinho mais simples, digamos assim, você comprava isso daqui e encaixava. Tinha os exaustores também. Eu não tenho foto deles aqui, não. Quer ver? Deixa eu abrir o... O bom de internet aqui a gente pode mostrar tudo. Exaustor Gabinete. Isso aqui também é interessante. Se você conseguir achar isso aqui hoje em dia pra comprar, compra que isso aqui realmente é interessante. Essa pecinha aqui, ó. Ó, isso daqui, ó. Você bota ele no slot, embaixo da placa de vídeo. E ele tira calor, cara. Isso aqui é muito... Era muito maneiro. A gente já faz nojo pra comprar. Tipo assim, se fuçar, você acha. Mercado Livre tem. Tá, é o Mercado Livre aqui. Mas se eu digo em lojas, assim, que eu vou ver na minha cidade, eu não vou conseguir achar isso aqui. Eu vou ter que comprar na internet. Botava isso aqui embaixo de placa de vídeo. Isso aqui ajudava muito. Tinha esse outro aqui também, ó. Esse aqui, se não me engano, era pra... É pra placa de vídeo, mas tinha um que era pra... HD também é interessante. Tá? Agora vamos voltar. E tipo assim, se você tem um gabinete, cara. Vamos pegar uma foto de gabinete aqui, ó. Aqui atrás, aqui, é sempre bom você colocar... A maioria dos gabinetes, praticamente todo gabinete tem isso aqui, cara. Independente se ele é aquele branco ou antigo, todo gabinete tem. Tá? A não ser que for aqueles de 1980 e poucos, que parece um... Parece uma Kombi o gabinete. Ele é todo fechadinho. Eu tenho um dele ali. Ele realmente não tem. Mas a maioria desses gabinetes de um tempo pra cá, mesmo aqueles brancos ou antigos, tem. Essa saída traseira aqui, bota um fã ali, cara. Vai nessas lojas informáticas. Os caras costumam ter fonte velha. Eu, por exemplo, peguei um monte de sucato outro dia numa loja de informática ali. O cara ia descartar. Eu conversei com ele e deixei eu pegar. E eu vou até... Vai rolar vídeo de um PC que eu tô montando aí. Um PC antigão aí. Não vou falar a configuração dele não, mas que... Vai rolar. Não sei qual drama vai rolar. Então, tem muita fonte estragada. Você pega a fonte, conversa com um eletricistazinho, técnico de informática, de eletrônica. Ele faz uma adaptação pra você ligar na sua fonte. Aí você bota atrás do gabinete ali pra poder tá ajudando a refrigerar o seu computador aí. Eu nunca tô falando. Talvez aqui, ó. Achei. Tá vendo? Essas tampas aqui, ó. Esse aqui, se não me engano, é de 80 milímetros, né? E esse aqui é de 90 milímetros. Tá vendo aqui, ó? Ó, show de bola. Aqui. Aí você acopla aqui, tá vendo? Geralmente, esse tipo de fãs aqui, ó. O de fonte, né? Essa conexão aqui é diferenciada. O cara faz uma adaptação pra você lá. E você liga no seu gabinete. Pra ajudar a tá refrigerando na temperatura interna. Que vai fazer sua placa de ficar mais fria. Cara, sinceridade, cara. Temperatura dos seus componentes do PC é essencial. Aqui, ó. Foto filé aqui, ó. Ó. Como colocar ventoinhas no gabinete para refrigerar lá. Tá vendo? Fica até... Não vou clicar no vídeo do cara, não. Mas pelo nome, vocês conseguem ver aqui. Clica lá e assiste, tá? Olha lá, ó. Pô, coloca de boa. Pra refrigerar o seu PC. Entendeu? E agora vamos voltar ao que eu falei do segurismo vertical. Ele é uma parada que vai ajudar muito na temperatura dessa placa de vídeo. Agora vamos só voltar aqui pra me namorar essas placas de novo. Cara, tinha uma aqui, ó. Eu era louco com essa placa aqui, cara. Ela é muito linda, essa Fire. Nossa, antigamente ela fazia a placa de vídeo bonita. Hoje a gente tinha uma placa de vídeo fina, mano. Olha as caixas das placas de vídeo, velho. Vem umas minas muito maneiras, bicho. Olha lá, os caras com os poderes. Olha as caixas bonitas. Você pega a caixa da minha M70, é uma caixa alaranjada. Tem nada na caixa. Os caras nem precisam de tampar um bichinho aí, que legal. Cara, é da hora, né? Você viu que... Ah, tá, ó. Esse modelo da... Olha que foda, velho. Nossa, bicho. ATI. Essa aqui foi a primeira placa de vídeo que eu tive. Do meu PC. Uma 8500 GT. Eu tenho ela ainda. Tá na casa da minha mãe, só que ela tá com artefato. Eu nem mexo nela mais, não. E minha segunda placa foi essa daqui, ó. É uma Zogs. Ela tá até do meu lado aqui. Só esse cooler dela aqui... Essas paletas aqui são diferentes. Elas são mais pontudas. E ela é de 512. Né? Agora vamos voltar lá na outra dica também, pra você tá... Diminhando a temperatura da sua placa de vídeo. Deixa eu pegar um jogo aqui que usa bastante processador. Deixa eu ver aqui. O jogo que eu escolhi aqui, pessoal, foi o Resident Evil 2 Remake, tá? Ele tá numa configuração gráfica bem interessante. Tá bem alto aqui, em 1080p. E como vocês podem ver, hoje tá um pouco frio aqui onde eu moro. Então o jogo, ele tá na casa dos seus 66 graus ali. A placa de vídeo, né? Não o jogo. E eu vou ativar a sincronização vertical pra vocês verem como que cai aqui, tá? A minha placa é uma Windforce da Gigabyte. Eu acho essa placa muito fria. De todas as placas que eu tive até hoje, essa placa mais fria que eu já tive. Na hora de escolher a placa, também é interessante você ver as opções. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a placa que você quer comprar custe R$800. Cara, pesquisa bastante na internet, tá? Pra você ver qual é o modelo que tem uma refrigeração melhor. Isso influencia sim, tá? Ver qual delas tem um coloque maior e uma refrigeração melhor. Porque já que você vai estar pagando o valor mesmo, né? Dar uma procuradinha ajuda bastante. Tá? Tá 67 graus ali, como vocês podem ver. 98 FPS. Eu vou cravar os FPS aqui a 60, beleza? E vou ligar a sincronização vertical aqui. Só travando aqui já resolveria, mas eu vou ligar aqui pra... Será que elas linhas da tela que me irritam um pouco, beleza? Vamos voltar aqui. Show. Shingeki no Miyoko Jin. Tá. Agora, como vocês podem ver, a temperatura vai abaixando. Eu vou fazer aqui a mágica da edição pra avançar um pouquinho o vídeo, tá? Porque demora um pouco, tá vendo? Já tá descendo ali. Tá? Acho que nem vai... Vamos ver se vai precisar. Eu vou avançar só um pouquinho o vídeo pra vocês verem a temperatura, tá? Vamos lá. Bom, voltei aqui. Eu dei uma avançada no vídeo aí. Eu só dei uma mexidinha com ela aqui. E como vocês podem ver, galera, de 67 caiu pra 59 graus, né? 8 graus aí, que diminuiu. Só de eu ter ativado uma opção. 8 graus. Lá, mais 1 graus lá. Tá vendo? 8,58 agora. 9. É, tá na faixa ali que caiu 8 graus, tá? Eu ter só habilitado essa opção. Tá? E, consequentemente, caiu um pouco a temperatura do processador também por eu ter travado ali. O uso do processador cai bastante, cara. Isso é bem interessante. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje aí foi esse. Tá? Compartilha com seus amigos, tá? Não esquece de deixar o dedo no like. Clica no botãozinho do like. Rapidinho, clicou. Se você tiver mais conta, também conecta. Clica mais no like aí. Conto com a ajuda de vocês aí pra poder tá fazendo o canal chegar a 5 mil inscritos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Fui.